Olá, eu sou Luísa Brunet, ativista do Direitos das Mulheres. Eu convido você para estarmos juntos dia 28 de agosto, porque em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. E esse é o intuito de eu estar em Porto Seguro, na Bahia, para um evento da Comissão da Mulher, da OAB, da Subsessão de Porto Seguro, com a parceria com a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Assistência Social. Bom, pela manhã, eu estarei realizando a primeira caminhada pelo fim da violência contra a mulher. É claro que eu gostaria de levantar um exército para caminhar comigo, de mulheres, dos homens e todos juntos de branco, às 9 horas da manhã, na Praça do Relógio. Todos de branco, porque branco é paz. Vamos nos encontrar depois no Hotel Eco Bahia, junto com a queridíssima promotora Sara Gama e a desembargadora Nasla Brito, para um bate-papo sobre violência doméstica. Às 16 horas, em ponto, tá bom? Agora, agosto é o mês da consciência pelo fim da violência doméstica e pelo direito das mulheres também e pela justiça para as mulheres. E é muito importante que a gente se posicione quando vê uma mulher sofrendo violência doméstica, porque isso é crime. Então, diz que em 8.0. Eu espero vocês para a gente falar sobre essa situação.